A importância desse debate é que boa parte da defesa de transformações no mundo com o fim das grandes narrativas, das grandes ideologias, sobretudo da ideologia marxista, da ideologia da transformação por meio do socialismo, se baseia na vitória da democracia e nas transformações sociais por meio da democracia. Então um estudo que é importante é saber as consequências de fato do regime democrático para variáveis importantes, como crescimento, como desemprego, como desenvolvimento, e entre elas uma variável que afeta o dia a dia das sociedades, afeta o dia a dia dos indivíduos, é a própria desigualdade econômica, desigualdade social. Então entender qual de fato a relação entre a democracia e a desigualdade social é um dos temas cruciais do mundo contemporâneo. Na verdade a gente tem encontrado alguns dados, alguns estudos recentes, como o do Thomas Piketty, que o mundo contemporâneo presencia um crescimento bastante forte da desigualdade, sobretudo nos países mais desenvolvidos. As evidências encontradas pelo Piketty são baseadas no caso francês, alemão, japonês, e sobretudo no caso americano. E talvez o exemplo americano seja o maior exemplo de aumento da desigualdade nos últimos anos. Contudo, quando a gente pensa a sociedade humana como uma, que fosse um único país, uma aldeia global, na verdade nos últimos 30 anos vivemos um dos momentos de maior redução da desigualdade, redução da extrema pobreza, redução da mortalidade infantil. Então é importante que nós entendamos qual de fato é a relação entre democracia e desigualdade. E a relação que o nosso livro propõe é que, na verdade, a democracia é um processo de competição política. Então, para ela agir sobre a desigualdade, é necessário que existam condições nas quais o tema da desigualdade possa ser utilizado politicamente pelos partidos políticos que se apresentam para a competição eleitoral. E o que a gente encontrou com bastante evidências, observando dados sobre higiene, desde o século XIX e todo o século XX, é que a democracia tende a reduzir a desigualdade justamente nos países mais desiguais. Isto é, onde a desigualdade é um problema relevante para a sociedade, a democracia tende a responder positivamente, reduzindo a desigualdade. Os estudos recentes do Piketty, do Milanovic, do Atchison, eles acabam trazendo uma mensagem bastante pessimista para o mundo contemporâneo, sobretudo para a nova fase da globalização, que as conclusões que eles chegaram foi que estamos passando por um crescente processo de aumento da desigualdade. E o que o meu livro propõe, na verdade, é uma visão mais optimista dessa relação, porque, a partir de um certo ponto, a desigualdade começa a ser considerada como algo injusto pela sociedade, algo inaceitável, e o próprio sistema político-democrático vai se responsabilizar pela redução dessa desigualdade. E a editora da UFABC, assim como a Universidade da UFABC, são duas instituições que, aparentemente, vão ter muito sucesso nos próximos anos, no médio prazo, porque é uma universidade que tem uma proposta inovadora, é uma editora que tem uma proposta inovadora, inclusive o próprio processo de edição do livro foi um processo muito tranquilo. Após o primeiro momento de maior ansiedade para saber se a minha proposta de livro ia ser aprovada ou não, o resto do processo foi um processo extremamente tranquilo, extremamente cooperativo, os funcionários da editora estão de parabéns pelo trabalho muito bem feito e pela própria amizade que existe nesse processo de edição de livro. Foi uma experiência muito feliz, que eu estou muito satisfeito de poder contribuir com a editora, e a editora também contribuir com a divulgação do meu trabalho, sobretudo sobre um tema que eu acho que tem bastante relevância no debate público contemporâneo.